Saio de casa à pressa Com o destino de ir para o Fontes Junto ao Bessa Vou por aí Entrar na escola nós vamos Para o bloco dois subir Entrar na sala, base e concurso Os junhos divididos Como é bom ter aqueles amigos Pois são eles que sentiam Alcançar os meus objetivos A escola alegra-me muito Como o setor vai jogar Sim, são eles que me apoiam Para um futuro melhor Do canis ou multimédia Tudo ou eletroda Desporto ou informática Há muito por onde Podes escolher E no caminho para casa Se tu cansar Se tu cansaste Já estou a pensar No dia seguinte O dia seguinte Recomeçar A escola alegra-me muito A escola alegra-me muito Como o setor vai jogar A escola alegra-me muito A escola alegra-me muito Para um futuro melhor No canis ou multir Pode escolher Se desporta o homem formado Há muito por onde pode escolher